O dono do menor preço mostra sua força. É pra parar o leste de Minas. Black Friday, Coelho Diniz, a número 1 do Brasil. E uma super novidade. Agora com 3 dias para você comprar tudo. Quinta, sexta e sábado com ofertas sem comparação. Whisky White Horse é 700ml, só 39 reais. Whisky Red Label Icons é 1 litro, só 59 reais. Whisky é Black Label Icons, é 1 litro, só 99 reais. Whisky Chivas é 1 litro, é 1 litro, só 99 reais. Gin Tanqueray London Dry, 750ml, só 79 reais. Vodkas Rear North Head, só 19,90. Espumante Santa Colina, 750ml, só 16,99. Vinho Varietal Rio Sol, só 16,99. Vinho Chilano, só 19,99. Vinho Galioto é 1 litro, só 14,99. Vinho Casa de Montanha, só 6,99. É tudo em 5 vezes sem juros. Passante peito ou músculo bovino. É fresquinho, é no balcão de açougue, só 16,99 o quilo. Surubim postas, douradas postas ou filé de piramutaba. É nato peixe, só 9,99. Cerveja Bruder Pilsen. É garrafa 600ml, só 3,79. Beba com moderação. Budweiser. É latão, 410ml, só 2,79. Prama. É duplo malt. É latão, 410ml, só 2,49. Cerveja Império. É puro malt. É latão, só 2,49. Suco de uva. É integral, é dom, rigolo. É um litro e meio, só 7,99. Suco Bel Vale Fresh. É um litro e meio, só 3,49. Energético Bad Wolf. É pet, 2 litros, só 4,99. Energético. É bale, só 2,49. Suquita Pepsi ou Guaraná Antártica 200ml, só 89 centavos. Ketchup. É rain, só 4,99. Maionese. É rain, só 4,99. Mostarda. É rain, só 4,99. É preço mais barato que aqui nos Estados Unidos. Salsicha resfriada. É pif-paf, só 4,99 o quilo. Lasanha flip. É pif-paf, só 4,99. Hambúrguer frieza, só 79 centavos. Sardinha. É coqueiro, só 3,49. Macarrão cortado ou espaguete. É Santa Malha. É com ovo, só 2,99. Creme culinário. É Ibituruna, só 99 centavos. Farinha de trigo. É Dona Benta, só 2,99. Mistura para bolo sol. É caixa 400 gramas, só 2,99. Mingau. É Nutribom, só 2,99. Leite em pó. É Piracanjuba, só 9,99. Há chocolatado. É Todd. É Mega Embalagem, 700 gramas, só 8,99. Suprilhos Kellux Original, só 3,99. Shake Whey Verde Campo, 250 ml. É 14 gramas de proteína, só 2,99. Há chocolatado ou vitaminas. É Ibituruna, é 1 litro, só 2,99. Há chocolatado ou vitaminas. É Ibituruna, só 69 centavos. É Nutella, só 5,99. Chocolate. É M&M, só 5,99. Chocolate, tablete, lacta ou garoto, só 3,49. Chocolate e sneaker, só 1,99. Barra cereal. É Nutri, só 79 centavos. Balas. É Haribo, só 2,49. Refresco. É Tang, só 69 centavos. Gelatina Royal, só 69 centavos. Iogurte e polpa. É Trevinho, é bandeja com 6, só 1,99. Margarina. É Claybon, é pote 500 gramas, só 3,99. Black Friday, coelho de nisso, sempre na frente. Detergente líquido. É Limpol, só 1,49. Esponja Betanin Brilhos. Leve 4, Pag 3, só 1,99. Pedra sanitária Arpique com 2 unidades, só 2,99. Desinfetante Barbarex. É 2 litros, só 2,99. Água sanitária que boa 1 litro, só 1,99. Sabão em pó amacitel 1 quilo, só 4,99. Sabão líquido Barbarex. É Mega Embalagem. É 3 litros, só 9,99. Vênix líquido 500 ml, só 6,99. Insexida SPP Aerosol Embalagem Econômica, só 7,99. Multiuso Veja. É Mega Embalagem. É 750 ml, só 3,99. Desodorante Aerosol. É Nivea, só 6,99. Desodorante Aerosol. É Rexona, só 9,99. Desodorante Rolon. É Rexona, só 5,99. Sabonete Hidratante. É Cloy, com 2 unidades, só 1,98. Nesta embalagem, unidade sai a 99 centavos. Sabonete Gypsy, só 69 centavos. Shampoo Clear Anticaspa 200 ml, só 9,99. Shampoo É Seda, só 6,99. Creme de pentear Seda Co-Criações 300 ml, só 5,99. Kit Shampoo Mais Condicionador Seda, só 12,99. Kit Shampoo Mais Condicionador da Adele, só 9,99. Tem que ter coragem pra fazer esse preço. Escova Dental. É Oral B Indicator. É embalagem com 2 unidades, só 11,99. Nesta embalagem, a unidade sai a 5,99. Listerine Cool Mind. É leve mais, pague menos, só 12,99. Creme Dental Close Up. É mega embalagem 150 gramas, só 2,99. Creme Dental. É sorriso tripla, só 1,49. Absorvente sempre livre com 8, só 2,99. Frauda Turma da Mônica. É mega, é mega, só 19,99. Frauda. É personal jumbo, só 14,99. Toalha umedecida, pique tucho, leve 80, pague 70. Só 3,99. Toalha papel escala com 2 unidades, só 2,99. Papel higiênico. É mimo, é mega, é rolo, 40 metros, é folha dupla, é pacotão com 6, só 7,99. Ó, compartilha aí, a gente quer o Leste de Minas todo nas lojas Coelho Diniz. Black Friday, Coelho Diniz. Sem comparação.